Reescrever O sol do mar, do céu azul anil O afeto que se encerra em nosso peito Reescrever o A, E e O de Dó Acorde primeiro Acorde primeiro Acorde primeiro Recuperar, retornar-se, reescrever-se A, E e O, A, E e O, A, E e O Reescrever Todos os sentidos Significados De toda e qualquer palavra Geografia desse pensamento Reescrever o A, E e O, A, E e O De Dó Acorde primeiro Acorde primeiro Acorde primeiro Recuperar, retornar-se, reescrever-se A, E e O, A, E e O, A, E e O, A, E o, A, E e O, A, E, O Obrigado.